MÚSICA 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 Não era hipop há cinco anos atrás Boy, you beat me todos Go, man Go, Gula Cara, Davis, man Go, Gula Yeah, Basak Yeah Gula, pergunta-me seu bulo E assim bulo Foi difícil chegar aqui pra ser um símbolo E eu fico assim fulo Porque eu não se mudo pra ir próximo do pódio Desiludo, pode-o Cadê tudo, é fuck you Né, primeiro, mostro-me desesperado Ok, eu sou, tu parece, eu faço Se tu acontestes, não me cometes, tu não me conheces Eu podia descrever uns versos, mas não mereces Por isso não peças atenção se tu nem me queres Não vais chegar à ribalta sem amor à camisola Só fazes falta quando jogas à bola Vai-te embora, man, volta pra escola Leva esta rima, toma uma esmola Toma este livro e dá-me a pistola Andas perdido e com stress, man Toma um GPS e vê se te encontras Nem me agradeças que eu faço com que emagreças Se pensavas ser big man Tá-se atrasado e medes que o big man Boy, ele tá armado em Coyote, eu sou o mic, mic, não Não me venhas, nem me acompanhas Nem que venhas com campanhas É melhor que te mantenhas tranquilo Sem vacilo e nós subimos montanhas Agora larga o meu chur E para a chur a mim me guiça E se a churga já disse É lixo Que põe a gente em sonada E vê-se quem é esse nada Samuel, o que é que pensas, notícias? Não penso nada Só pode ser atenção ou atenção pré-mestual Ele tava no meu canto como um trator gestual Ele faz a festa, ele apanha o foguete Mas honestamente eu quero um doente Eu sei que isto está mal e não das gravete Toma uns trocos e vai comprar um cornete Boy, fica no teu canto, eu prometo Que numa barrel, no outro momento, no tapete Não és o 50, man, não tens o clete Se pensas que a rima é para ti, fui ao teu capacete Eu não queria estigar-te, man, mas é necessário Dizer que tu estás verde como o cesário E tu até rimas fete, só de falta é um bom empresário Dá-me um toque, a gente vai almoçar E o que tu queres ou pretendas Só aquilo que defendas, eu dou-te como prendas Considero o teu aniversário Por isso não me ofendas, tu ainda estás no infantário Eu quero que a prenda-se a ponta ao semário Não ligues tanto ao cenário, existe um abcedário Porque é que o ignoras e não melhoras? És um grande otário Eu recito como ao Mário Viegas E tenho o vocabulário que chego para ti E pôs teus colegas Que tu empregas, mas não pagas salário E terminas solitário, porque ele é teu funcionário Mas tem regras Depois porque é que negas o teu destinatário Esqueci-me do que disse, estava no aquário Peixes-te o caraças E ainda morres pela boca Tira a touca e vem para fora Gays Sai do armário Enquanto eu fumo e bebo Estou a ouvir este macebo Fala-me E eu percebo Eu sou poli Estou a passar pela Alameda Com uma quinta da Aveleda Gula-tu já tens a cena Então acenda a porta B Tu és wack beauty Eu só paro quando eu estiver no rap city Desde back in the days Fiz break até aos 16 Rap e papéis Caps, backpack e aneis E agora é só para os que fazem parte do leque Eu dividi Vocês não façam o que vem no smack Dividi Dois álbuns e uma mix tape É um back do que eu vivi Mas como é que consegues ter um buzzwack No teu CD Não, mete no YouTube É easy Mesmo que sejas tu mais um ice cube Ou easy Esgrudo, eu sou um réus à parte Ele fala em bons como se fosse uma grudas E as são peles no quadro Eu sei, eu sei, é o que quiseres Boy, duelos com batos Mas não compares carameles com braços Estou paralelos aos fracos Já não és o primeiro a tentar a sorte Eu sou barbeiro Não me custa nada aplicar o corde E tu não queres uns golpes Com o grifo e com o remenda e o queixo Eles querem bife porque só vendem peixe Eu fecho o tásco Ou então eu fecho um casco Eu sou do Oriente O homem ganho e fecho o vasco Se for preciso porque nada disto Pago aos gastos Tem quem te faça mal Boy, apago aos raros Eu te chamo-te por peças E eu estou pronto para essas Bocas podres Bi, eu só ouço Eles têm que vir com proteção Presta excecção E eu não quero saber quantos é que são Faça conflexão Porque é cimento Eu peço imenso O Mike está a fazer E eu vou-te pôr a passar mal Para mim o que eu fiz ao Black Master É party Eu tinha fumado mais pecs Com Rastafari E eu não quero saber Quanto é que tu no ano vendes Marca a barrel Mas com preço é R Fernando Mendes Eu ponho o dobro do que tu metes E não sei se tu tipo tens E põe-te a fazer mais créditos Do que tu DJs Oh, eles estão em brasa Que pôs o zucca no ar E os outros Querem roubar o meu vocabulário Os poucos Amo o desporto Mas se for necessário Eu já não jogo Boy, eu arrumo o meu adversário Eu já nem fico Se eles querem barrels Vão ter que ir com o meu white man Oh, B Olha para o site, man Eles já falam do teu patrocínio Da Nike sempre Deixa-os falar, man Ah, onde é que é Nike, man? Easy A gente arrebenta o open mic, fam Yeah, man Cara Davis, man Regula Belly and Vocês já me querem Sempre arrebentado Álbum da Missão Yeah